Abertura Saudações, meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Por várias vezes já disse isto. É a voz do meu parceiro, a qual vocês ouvem por mais de uma hora. Ele se senta e se torna alguém mais. Não está no paradigma da sua realidade. Alguns até mesmo chamarão isso de um culto, devido à natureza estranha. Isso acontece simplesmente porque não estão acostumados a isso. Aquele de vocês que meditam e oram e você se senta durante seus momentos de tranquilidade e sente o amor de Deus. Um enorme senso de paz e alegria e de que as coisas estão bem. Virá até você. A energia da cura virá até você. Alguns de vocês sentem isso agora. E a última coisa que você fará é questionar se é estranho ou esquisito ou se é apropriado. Tudo o que você sente é a mão de Deus tomando a sua. Seu coração emocional está confortado e todas essas coisas você está acostumado por si mesmo. A espiritualidade mais antiga criou aqueles que meditam. Os primeiros monges acreditam naquilo que vocês acreditam. De que vocês não são um produto da biologia deste planeta, mas da fonte criativa, que é espiritual. Um pedaço de Deus está em você. E não é um acaso. Que a sua vida é importante. E que Deus sabe o número de fios de cabelo em sua cabeça. E isso é o quão próximo vocês estão da fonte criativa. Não é um acaso. Não nasceram em pecados ou sujos. Vocês são magníficos. Cada um de vocês nesse planeta. Em seu próprio caminho. Vocês olham ao redor e podem dizer. Como pode ser assim? Quando há tanta pobreza no planeta. Há tantas pessoas tendo problema. Há tanta tristeza. O que eu direi. E já disse antes. É que em milhares de anos. Vocês revezavam. Velha alma. Você já esteve lá. Já fez essas coisas. E alguns de vocês sabem. Mas hoje vocês se encontram em sua cultura. Ouvindo a isto. E eu direi isso novamente. O discernimento do ser humano. Precisa ser a prova. Isto é real. Eu sei quem está aqui. Eu sempre sei. Eu sabia ontem. Se você viria. E eu sei que isto é uma surpresa para alguns. Que não sabiam que viriam. E estão aqui. Eu sei pelo que vocês têm passado. Cada um de vocês. Eu estava a seu lado quando passou por essas coisas. Eu estou olhando para a família. Eu quero que você olhe para mim. Da mesma forma. Meus queridos. Será possível. Que vocês tenham um melhor amigo. Com você. O tempo todo. A maioria de vocês nem mesmo deram nomes a eles. Vocês simplesmente chamam de alguma coisa. Um eu superior. Talvez um ser angelical. Algo que vibra de forma mais elevada do que você. Que é misteriosa. Que você não pode se relacionar muito bem. Mas você sabe que está lá. Em suas meditações. Em suas orações. Vocês falam com ele. De forma diferente. Deixe-o dizer. Estamos cansados. De ser chamados disso ou daquilo. Nós somos a casa. Nós somos o lar. É isso que nós somos. Eu quero dar a você. Eu quero dar a você um outro conceito. Se você ainda não pensou a respeito. Seu melhor amigo. Seu eu superior. É sua alma. E esta alma que você tem. E que você realmente não compreende. É a mesma que você teve na última vida. E naquela antes. E na anterior àquela ainda. Portanto. Há uma alma para você. E muitas vidas. Então quando você dá uma olhada. Em quem você foi. Naquilo que você chama história passada da terra. Você está olhando para o seu melhor amigo. Sua alma. E é por isso que nós dizemos. Que o seu acássico. É rico e profundo. Com recursos. Pense por um momento. Velha alma. E se você pudesse. Mesmo por um momento. Abrir a porta. E este melhor amigo. Que é você. E sua alma. Que você considera ser sua consciência. Poderia então começar a dizer a você. Quem você foi. Mais do que isso. Começar-se a trazer para você à tona. Aquilo que você já aprendeu. Sobre permanecer mais jovem. Sobre estar mais saudável. Sobre experiência que você teve. Que você não precisa ter novamente. Aqueles que se graduaram na escola. Até mesmo as suas instituições de educação mais elevadas. Oferecem graus. E os graus dizem. Simplesmente que eles sabem. O que eles sabem. Eles passaram por aquilo. Eles são experts. Naquilo. Talvez eles tenham até mesmo cartas. Com os nomes deles. E vocês também. E as cartas com seu nome. Representam o amor de Deus. Tendo passado vida após vida. E chegando do outro lado. De forma que agora. Você possa experimentar aquilo que aprendeu. Aqueles aqui que não deveriam estar aqui. De acordo com a velha energia. Daquilo que vocês pensavam. Que podiam fazer. Há mais do que um. Meus queridos. Nesta pequena reunião. Eu estou dizendo a vocês. Que vocês passaram por experiências de quase morte. Devido aquilo que vocês acreditam. Porque vocês podem se conectar com uma fonte mais elevada. Que conhece sua estrutura celular. Há aqueles aqui que precisam ouvir isto. Pois vocês vieram. Para uma cura. Você sabia que a cura. Que você deseja. Na verdade já está disponível. E está na consciência. Se você quiser. Rearranjar um pouco. A forma como você pensa. Suas células responderão. Não importa se você tenha dor ou uma doença. Tudo isto. Pode ser renovado. Você é construído para rejuvenescer. Querido ser humano. Isto vem com o seu corpo. Você é magnífico. E você está no lugar certo. Na hora certa. Eu quero que você nos sinta. Antes de irmos embora. Dessa breve mensagem. Se você está apenas sentado e ouvindo essa mensagem. Eu quero que você nos sinta. Nós sabemos quem está ouvindo. Nós conhecemos os potenciais. De quem irá se sintonizar. E ouvir mais tarde. Há algo que você pensa. Que está acontecendo agora. Os potenciais de todos aqueles que estão ouvindo. É conhecido. Nós sabemos quem é você. Eu espero dar conforto a vocês. Nesta sala. E em outros lugares. Para que saibam que há um plano. Que há uma beleza. E que há um propósito. Independente de tudo que você vê ao seu redor. Apesar daquilo que você vê. Em seu noticiário. Em sua televisão. Em seus programas. Eu direi a você. Nós sabemos o que está acontecendo. E não é um erro. Permaneça sintonizado. A mais. E assim é. O que está acontecendo. 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 Amém.